Olá, bom dia gente, bom dia a todos aí que nos acompanha pelas nossas redes sociais, olha aí Hoje né, uma boa chuva, está banhando aí os municípios da região centro-sul do Ceará né Estamos aqui na Vila São Pedro, município de Jucás Começou agora, Iguatu já estava chovendo já, começou mais cedo a chuva E aqui na Vila São Pedro, começando agora uma boa chuva aqui na região A chuvinha aqui faz a gente voltar para a cama né, mas é voltar a dormir Bom dia a você que está chegando agora aí pelo portal Iguatu Notícias Notícias.com E TV Jucás Tchau 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 Tchau